9 significados espirituais das moscas em sua casa As moscas existem em todo o mundo e são encontradas em quase todos os lugares onde os humanos construíram suas casas As pessoas convivem com moscas desde o início dos tempos e, para a maioria das pessoas, são criaturas irritantes e sujas, das quais preferiríamos viver sem De modo geral, as moscas não aparecem com tanto destaque nas mitologias de várias culturas como alguns outros animais, mas elas aparecem, que então, neste post, examinamos os significados espirituais das moscas O simbolismo e o que significa se você ver uma mosca em seus sonhos ou na vida real Eles também estão associados à morte, pois procuram nossa carne morta ou podre para depositar seus ovos Isso também significa que estão associados a pragas e doenças porque podem facilmente espalhar germes, fazendo com que as pessoas adoeçam No entanto, nem todas as associações que temos com as moscas são negativas Embora uma mosca zumbidora possa ser extremamente irritante, ela nunca parece desistir ou ir embora, então uma conotação mais positiva é de perseverança e persistência Além disso, embora possam estar associadas à morte, carnícia e doenças, quando põem os seus ovos em carne podre, novas moscas emergem na forma de larvas e, embora isso possa parecer nojento, também podem ser vistas como uma representação de transformação ou renascimento Por fim, também temos uma expressão bastante conhecida sobre ser uma mosca na parede, e esta se refere à sua capacidade de permanecer em silêncio e ouvir o que está acontecendo sem incomodar ninguém, portanto, também pode representar ser um bom ouvinte Devido a essas características contrastantes positivas e negativas, as moscas têm sido vistas como simbolizando coisas diferentes em diferentes culturas ao redor do mundo, então vamos analisar isso agora Simbolismo da mosca e significados espirituais em várias culturas Embora muito do que as moscas simbolizam seja negativo, elas também têm algumas associações positivas Veja como eles foram vistos em diferentes momentos ao longo da história Grécia Antiga As moscas não aparecem com frequência na mitologia grega antiga, mas uma história conta que Zeus, o rei dos deuses, transformou sua amante Io em uma novilha para escondê-la de sua esposa, Hera No entanto, Hera descobriu um engano e, para se vingar, enviou um moscado para picar Io e atormentá-la pelo resto de seus dias Cristandade A menção mais proeminente às moscas na tradição cristã é que Satanás é descrito como o senhor das moscas Isto reforça a percepção das moscas como necrófagas e parasitas associados à morte, doenças e carne podre, que, acima de tudo, há o mal Eles também aparecem na Bíblia na forma de pragas Quando os egípcios se recusaram a libertar os israelitas da escravidão, foram visitados por pragas enviadas sobre eles por Deus, a quarta das quais foi uma praga de moscas Antigo Egito Embora na Bíblia as moscas tenham sido enviadas para atormentar os egípcios como punição, na mitologia egípcia antiga elas carregam um simbolismo diferente Os antigos egípcios apreciavam a sua persistência e determinação, bem como a sua bravura, qualidades altamente valorizadas nos soldados Por esse motivo, os soldados receberam amuletos de mosca para recompensá-los por exibirem tais características, da mesma forma que os soldados modernos são condecorados com medalhas As moscas também eram associadas ao renascimento e à vida após a morte, preocupações constantes dos antigos egípcios Quando as larvas eclodiam, as moscas resultantes eram vistas como a alma deixando o corpo Então amuletos de mosca também eram usados para manter o corpo e a alma juntos para ajudar a pessoa falecida a alcançar a vida após a morte com segurança Filosofia do Extremo Oriente Como parte de um mito de origem chinês, os vermes emergiram do corpo do ser primordial e se transformaram em pessoas, dando origem à raça humana Simbolismo sumério Na mitologia suméria, as moscas aparecem ajudando a deusa Inanna a encontrar seu marido Dumuzir no submundo, revelando sua localização depois que um demônio o perseguiu até lá Simbolismo mesopotâmico Na Mesopotâmia, a mosca era associada a Nergal, o deus da morte, da guerra e das pragas As moscas podem ser encontradas em selos que representam esse deus e é seguro dizer que tinham conotações negativas Crenças dos nativos americanos As moscas não são um dos símbolos mais proeminentes nas tradições dos nativos americanos, mas ocorrem, e o significado espiritual varia de acordo com a tribo Frequentemente, eles simbolizam a morte, maldições e magia negra, mas para alguns nativos americanos são vistos como portadores de mensagens Alguns também acreditam que as moscas foram responsáveis por ensinar ao homem os segredos do fogo Para os Navajo, eles estão ligados aos espíritos ancestrais, e Big Fly é o protetor da pintura em areia, zelando pelos artistas enquanto eles trabalham Na tradição Hopi, as moscas eram associadas a orações pela fertilidade e também a manter estranhos afastados Crenças celtas As moscas não aparecem com frequência na mitologia celta, mas provavelmente estavam associadas a doenças mortais, e também à transformação e ao renascimento As moscas e especialmente as larvas eram evitadas porque se pensava que eram portadoras de doenças Interpretando os significados espirituais das moscas encontrados em sonhos ou na vida real Se você sonha com moscas ou descobre que frequentemente encontra moscas na vida real, há uma boa chance de que isso represente uma mensagem do reino espiritual No entanto, interpretar a mensagem nem sempre é fácil, pois ver moscas pode ter vários significados espirituais Isso significa que para interpretar a mensagem, você precisa saber sobre os significados comuns que ver moscas pode ter Mas também precisa pensar nos detalhes específicos do que viu, bem como no que estava acontecendo em sua vida naquele momento e com quais problemas você estava lidando Dessa forma, ao reservar um tempo para pensar profundamente sobre o que você viu, talvez através da meditação, e confiar na sua intuição, o significado espiritual de ver moscas lhe será revelado Aqui estão alguns dos significados espirituais comuns que pode ter quando você vê moscas 1. Algo ruim está prestes a acontecer Embora, como vimos, em algumas culturas as moscas possam ter conotações positivas, elas são mais comumente insultadas E isso pode significar que ver uma mosca em um sonho ou ver moscas repetidamente na vida real pode ser um sinal ameaçador de que algo ruim está acontecendo Acontecer Quando o mundo espiritual tenta se comunicar com você, as mensagens são sempre aquelas que você será capaz de entender Portanto, para interpretar a mensagem, você precisa pensar em como se sente em relação às moscas Se você acha as moscas repulsivas e irritantes, vê-las pode ser considerado um mau presságio de que algo indesejável vai acontecer 2. Uma premonição de morte Da mesma forma, as moscas também podem avisar sobre uma morte iminente devido à sua associação com morte, doença e carne podre Pode ser difícil saber se ver mosca significa que alguém vai morrer, e às vezes você só consegue saber o verdadeiro significado espiritual da mensagem após o evento 3. Uma premonição de mudança ou renascimento No entanto, as moscas nem sempre significam literalmente a morte Às vezes, o significado espiritual pode ser metafórico, dizendo-lhe que algo vai acabar na sua vida e que outra coisa vai substituí-la Uma fase da sua vida está chegando ao fim e uma nova está prestes a começar? Então, ver moscas, seja em sonho ou na vida real, pode ser uma mensagem que lhe diz para olhar para o futuro com uma mentalidade positiva, pois a mudança em sua vida pode lhe trazer oportunidades inesperadas 4. Incentivando você a abandonar algo ou alguém Alternativamente, a mensagem pode não ser que algo está prestes a mudar, mas que você mesmo deve fazer a mudança Existe algo em sua vida que você precisa abrir mão? Existe um mau hábito sem o qual você estaria melhor? Ou há uma pessoa em sua vida que está exercendo uma má influência sobre você e de quem você deveria pensar em abandonar? Esse tipo de mensagem exigirá reflexão profunda, autorreflexão e meditação para ser interpretada, mas se você olhar para dentro de si e confiar na sua intuição, encontrará a resposta para suas perguntas, e cabe a você tomar as medidas necessárias 5. Pessoas ao seu redor causando problemas Moscas zumbindo ao nosso redor enquanto tentamos nos concentrar ou enquanto tentamos dormir podem ser extremamente irritantes, e isso pode representar alguém em sua vida que está tendo um efeito semelhante em você Às vezes, nós distraidamente matamos moscas sem perceber completamente que elas estão lá, mas aquele zumbido em torno da nossa consciência está sempre lá, impedindo-nos de nos concentrarmos totalmente e alcançarmos nossos objetivos 6. Considere se há alguém em sua vida que o está incomodando ou causando estresse sem que você perceba totalmente E se você descobrir que existe, pode ser uma boa ideia considerar cortar completamente essa pessoa, e sua energia negativa, de sua vida 6. Incentivando você a ser persistente e determinado Uma das associações positivas das moscas é sua persistência e determinação e, às vezes, ter uma mosca zumbindo ao seu redor pode ser um lembrete de que você também deve se dedicar a certas tarefas com determinação Há algo que você está tentando alcançar no momento? Você está desanimando e pensando em desistir? Você está lutando para encontrar a motivação para ir até o fim? Se você está enfrentando algo assim em sua vida, a mosca pode ser um lembrete de que você precisa se esforçar e continuar, porque você ficará feliz por ter feito isso no longo prazo 7. Alguém está tentando chamar sua atenção Às vezes, quando uma mosca está zumbindo em nossa cabeça, fazemos o possível para ignorá-la No entanto, a mosca não vai embora e, em vez disso, continua voando na nossa cara Isso pode representar alguém que está tentando chamar sua atenção e a quem você não está prestando atenção Quem poderia ser? Você tem um admirador secreto? Ou talvez seja porque você está negligenciando um amigo? Talvez você não tenha respondido às mensagens recentemente? Pense nisso com cuidado, pois se você não tomar cuidado, uma amizade importante pode ser prejudicada porque você não consegue perceber a pessoa e nutrir essa amizade 8. Medo de perder algo ou alguém Na mesma linha, uma mosca pode ser um símbolo do seu medo de perder alguém ou alguma coisa Talvez haja uma pessoa que você tenha medo de perder Você não se sente confiante quanto à força do seu relacionamento e a mosca é uma manifestação do seu medo de perdê-los Outra possibilidade é que você esteja preocupado em perder o emprego Talvez as coisas não estejam indo muito bem no trabalho no momento e haja um medo persistente de que você seja demitido Se for esse o caso, em vez de se preocupar com isso, você deve considerar tomar medidas positivas para consolidar sua posição, ou talvez você deva pensar em deixar seu emprego e encontrar outro que seja melhor para você e que não o deixe estressado o tempo todo Tempo 9. Moscas em casa Se você tem uma mosca, ou enxames de moscas, que em sua casa, pode significar que um estranho quer conhecê-lo Isto está relacionado com a interpretação rápido que as moscas podem significar Porém, também pode ser um aviso de que algo ruim está para acontecer, então olhe para dentro de você e pense em como se sentiu ao ver as moscas para interpretar corretamente esta mensagem Um visitante geralmente indesejado com uma variedade de significados simbólicos Embora as moscas sejam geralmente visitantes indesejáveis devido à sua associação com sujeira, doenças e morte, elas têm uma série de significados espirituais para várias culturas ao redor do mundo Se você vir uma mosca, seja na vida real ou em sonho, reserve um tempo para refletir e pensar profundamente, e se confiar na sua intuição, será capaz de interpretar a mensagem corretamente Música Música Música